Música O Bauer Malarai é um estilo de artesanato rústico alemão. A pintura é feita em madeira ou em objetos metálicos. Utilizando cores alegres, o Bauer Malarai retrata principalmente a pintura campestre, como flores e paisagens. Mas também é possível encontrar pinturas de pássaros, frutas e figuras humanas. Música Nani é natural de Curitiba, mas foi na cidade de Pomerode que a artesã viu a oportunidade de trabalhar com o artesanato. Aqui ela conheceu o Bauer Malarai e resolveu aprender a técnica dessa pintura. Eu fui me informar disso pessoalmente em pesquisas, porque não adianta você não ter isso formalmente em nenhum livro. Então nas pesquisas que você faz através de sites, ou através de amigos que falam alemão, traz um acervo, traz outro, é que você consegue a verdadeira história do Bauer. Nani tomou gosto pela arte e há mais de 10 anos vem se dedicando ao Bauer Malarai. Além de manter uma loja de artesanatos na cidade, Nani também ministra um curso ensinando as técnicas dessa arte. A característica principal são flores, mas ele também traz frutos, ele traz animais, ele traz o homem do campo, o próprio Fritz, Frida, que fazem parte da cultura germânica também, ele traz as paisagens com modificações de inverno, verão, outono e primavera. Então essas são as pinturas principais do Bauer. Na loja é possível encontrar diversas peças pintadas pela artesã, como pratos, quadros, ovos e móveis. Nani explica que a técnica do Bauer Malarai influenciou movimentos artísticos como o barroco e rococó, e as principais características dessa pintura são pinceladas livres e espessas. É uma pintura extremamente técnica, onde você trabalha mais com vírgulas e S-strokes, né? S-strokes são pequenas pinceladas em formato de S, né? Então se chama S-stroke. E ele tem um carregamento duplo sempre, você trabalha com pincel redondo, e ele é sempre uma carga dupla de tinta. Atualmente, o ateliê faz parte do Circuito Vale Europeu Catarinense, uma forma de tornar essa arte ainda mais conhecida. O Bauer é bastante conhecido hoje, ele está bastante difundido. E como a gente tem um segmento turístico, os turistas amam essa pintura. E eu acho que o legal é justamente isso, você passar para futuras gerações e você passar essa cultura adiante, para que ela não morra. E aí